É a hora de matéria pura aqui com vocês e hoje a Karen trouxe aqueles produtinhos que a gente ama pro cabelo, né Karen? É, Karen, essa época do ano a gente sabe, todo mundo começa, vem pós-verão, troca de estação, diferença hormonal e acontece a queda de cabelo, né? Sem dúvida e a gente tem assim, leva um susto, né? E um monte de gente chega lá pra nós e diz, ai, pois é, tá caindo tipo de chumaço, quando eu vou no banheiro eu recolho um monte de cabelo. Não, e até o estresse também, não é, Karen? O estresse, a diferença hormonal, né? Mulher então que tem toda a sazonalidade. Que tá amamentando também o inferno. Pior ainda quando se amamenta, quando depois pós-parto, né? A gente vê muita mulher com TPM, também acontece, as mulheres na menopausa e o homem. O homem já é um pouquinho mais difícil de lidar, né Karen? Porque o homem pode ser genético, então se ele já tiver perdido o bulbo não adianta tratar. A gente vai ter que fazer de outra maneira ou vai ter que fazer uns implantes, né? Mas enquanto o bulbo ainda existe, tem chance, tem chance de voltar. Tá. Então o que a gente veio mostrar hoje pra vocês? É a nossa linha do Antiqueta. O que ele tem, né Karen? Ele tem um pré-shampoo. Daí me perguntou, mas pra que um pré-shampoo? Porque a gente sua, a gente pega toda a poluição, a gente tem um monte de coisa durante o dia que vai sujando nosso cor cabeludo. E a gente tem que preparar ele pra receber o shampoo, pro shampoo ter efeito. Então ele vem com essas duas hastezinhas, se passa 10 minutos antes. Isso aí pode ser também um tratamento preventivo? Preventivo também, tá? Pode ser pra quem tá com a queda, pode ser pra quem já quer prevenir e pode ser pra quem já tá ficando bem carequinha, assim, também vai ajudar. Ajuda. Tendo o bulbo ele ainda ajuda. Então se passa 10 minutos antes do banho... Vou deixar eles aqui em cima, Karen. Isso. Se passa 10 minutos antes do banho, se limpa. Por quê? Pra limpar o cor cabeludo, pra que o shampoo faça o efeito. Isso. Perfeito. Daí a gente tem depois o shampoo Antiqueta. Tá. O shampoo, ele vem com jaguranti, com óleo essencial de alecrim, que faz com que estimule esse cor cabeludo pra esse cabelo vir mais forte, vir com mais velocidade. Lógico, a gente sabe que tem toda a velocidade de crescimento de cabelo, mas ele acaba vindo com mais força, ele acaba vindo um pouquinho mais rápido. Então, lavou o cabelo, passa ele, deixa ele agir no cor cabeludo enquanto toma banho, tira ele e depois passa o condicionador, né? Nós temos, depois, o minoxidil ativado. Por que a gente chama de minoxidil ativado? Porque além do minoxidil, ele tem aloe vera dentro, né? Que vai ajudar, vai potencializar o minoxidil no funcionamento. Esse tem que ser aplicado todos os dias. Ah, eu preciso lavar o cabelo todos os dias? Não, não precisa. Quando lavar o cabelo, usa o pré-shampoo e o shampoo. Mas este tem que ser usado todos os dias. Todos os dias. Ah, eu uso antes ou depois do banho? Eu uso antes de dormir, porque ele tem que permanecer no couro cabeludo por oito horas. Ah, mas e como é que tu acorda no outro dia o cabelo? Bem tranquilo, ele tá sequinho, não tem problema, pode sair pra trabalhar, pode... Não ficou olhoso, nada. Não. Ah, mas eu tomo banho de manhã e lavo o cabelo de manhã. Não tem problema. Desde que o produto tenha ficado oito horas no couro cabeludo. Claro, então a melhor mesa é de noite. Eu sempre indico. Passa de noite antes de dormir, como é que se passa? É um spray, né, Carmen? A gente sempre calcula um palmo de distância, dá dois jatos e massageia. Pode fazer um cabelo outro, pessoal? Pode. Que tu tá usando ele. Comecei. Eu tô usando com outra coisa, Carmen. A impressão que a gente tem é que a Karen botou adubo. Porque eu nunca vi um cabelo vir tão rápido. Eu até tô usando e vou dizer pra vocês assim, nós estamos fazendo um teste, tem um produto novo que chegou pra tirar o grisalho. Pra ver se sai o grisalho e o cabelo volta, como depois da químio, né, Carmen? Meu cabelo veio mais branco. Não, porque é impressionante a força que veio teu cabelo. E como ele veio assim, ó, além de rápido, ele veio forte. Veio muito forte. Ele veio com mais quantidade. É, muito rápido. Mas eu sempre tratei, sempre o shampoo eu uso direto, né, porque é um shampoo que a gente costuma pra poder vir, pra ele tá mais forte. Até porque eu tenho uma tendência familiar de mãe ser mais carequinha, né, então eu tenho um cuidado já faz tempo. E comecei a usar, e depois, assim, ó, se der certo a história do grisalho, eu venho mostrar pra vocês, né? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Então, eu tenho esse com mais um ativo que a gente botou dentro pra fazer o teste do grisalho. Mas esse aqui é muito bom, Carmen. Tem que aplicar todos os dias. É um tratamento ao longo do caso, né? Não é um tratamento. Não é aplicar duas, três vezes, vai estar o cabelo cheio. A gente sabe pro cabelo aparecer. Às vezes demora um mês, um mês e meio, dois, três. Mas tem que ter persistência. Mas, isso, mas a gente já vê que ele já vem mais firme, que a queda diminuiu em 15 dias, já. Maravilhoso. E, Carmen, pra terminar depois, vem o teu queridinho, né? Não precisamos nem falar. Gente, isso aqui é uma maravilha. Eu uso isso aqui direto. Todo mundo sabe que eu tive uma quebra química horrível no cabelo. Que foi, fui salva pelas mãos da Dani Viles, maravilhosa. E com o suporte dessa máscara aqui, que é maravilhosa. Que é uma máscara capilar, né, Carmen? É maravilhosa, né? Que ela hidrata o cabelo. Ajuda o cabelo. Ela faz com que o cabelo fique mais brilhoso, com que ele tenha mais força, com que a queda diminuiu. E é impressionante como a gente já percebe imediatamente quando tu lava. A questão do brilho, da maciez. Da maciez. É uma tranquilidade, né? E tu nota que o cabelo fica mais solto, mais bonito, né? Ele parece, eu brinco, parece aqueles cabelos de propaganda de shampoo, que o cabelo fica bem bonito. Então, termina com a máscara capilar. Por cuidado, tanto o cabelo, das pontas, pra não ficar ponta dupla, toda essa parte. Então, eu vim hoje com uma solução pra cabelo. E bota a solução nisso, a matéria cura, sempre pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar. E também na nossa autoestima, não é, Carmen? Se a gente se enxergar bem... Olha, o mundo fica tão bonito, né? Com certeza, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que se cuidar. Eu brinco, se a gente não cuidar da gente, ninguém cuida, então... É isso aí. Todo mundo. E a matéria é pura e sair pra isso, a Lina Doutor Timóteo. Não, né? Cristóvão falou quase com o Doutor Timóteo. E também em Carlos Barbosa, onde você encontra a Karen.